Um palestrante que não vive aquilo que prega. Ou seja, eu sei que não sou. Então, inevitavelmente, eu vou me cobrar. Vai ficar aquela rosga de atuação. E por mais ator que o cara seja, ele sabe. O papel dele não é ator. E vai ter uma hora que isso daí vai transparecer. E eu já tive experiências dessas brechas. E eu vou falar pra você. Ele conseguiu me fazer desvirar fã dele. É por isso que eu falo. Como é difícil você conquistar, mas como é fácil você perder. Por que a gente perde? Porque você não vive o que prega. Por que ele te conquistou? Conquistou pelo que ele demonstrou no palco. Se eu conquisto alguém, é por aquilo que eu propositalmente deixei ser evidente. Só que quando eu propositalmente deixo algo evidente gerar a minha fama, as pessoas gostam de mim por causa daquilo. E quando nos bastidores ou na minha vida secular eu não sou aquilo, vai acontecer esse efeito. Só que isso não acontece só com fã. Isso acontece com contratante. Eu, no caso, era um fã e um contratante. Você era um agente duplo ali. Exatamente. Ele perdeu dos dois lados.